Música é apresentado por Rolex Dois artistas excepcionais unem-se para explorar o universo rico de canções da América Latina de uma forma única e íntima É realmente uma viagem por toda a América Latina Adoro porque na realidade é um dueto O virtuoso darpa francesa Javier de Mestre e o lendário tenor mexicano Rolando Villassonne estiveram em perfeita harmonia no Festival Lausitz enquadrados pelo paraíso romântico do Parque Muscala na fronteira germano-polaca A música da América Latina não é apenas La Cucaracha A nossa música é... É muito profunda Profunda, maravilhosa A harpa tem um papel importante na música popular, seja no Chile, na Argentina ou na Venezuela O programa mistura canções populares tradicionais com canções de arte originalmente compostas para voz e piano por compositores icónicos como Alberto Rinastera O objetivo era encontrar movias onde a harpa soasse talvez até melhor do que o piano Investigámos muito, tocámos e ensaiámos muito Inspirámos-nos mutuamente e estamos a desafiar-nos mutuamente É maravilhoso cantar na minha língua materna Há uma musicalidade extra, há uma outra musicalidade Uma maior interação com a língua, com a letra e as cores são mais ricas Isso sente-se ainda mais nas melodias populares mexicanas Assim que começamos, fico logo arrepiado Eu adoro La Llorona Esta história sombria, um ligeiramente surreal É uma canção que encarna todo este universo do México Que tem esta presença de morte, amor, mistério É uma música que nos toca É verdade que por vezes é muito lúdica e que naturalmente nos dá a vontade de dançar E depois por vezes tem mentes que nos fazem vir as lágrimas aos olhos Existe uma certa melancolia Há uma tristeza, nostalgia O continente latino-americano está a sofrer Mas continua a dançar Continua a rir Continua a procurar a alegria de viver A joia de viver